Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando FN de Pinturas, pessoal, ó, pra vocês verem aí, ó Pessoal, vocês sabem qual foi o produto que eu usei aqui? Não sabem? Vou passar pra vocês agora Esse produto aqui, o queridinho, ó, Slatimente Ulta Grip Esse produto é top, passei em cima do azulejo, passei massa corrida e depois vim com a tinta Tô vindo com a tinta aqui, ó, não fica nenhum sinal do azulejo, ó Isso aqui é a primeira de mão, era assim, ó, o azulejo na parte de cima ali, ó Aí o que eu fiz? Passei esse produto aqui, ó, que é sensacional E pra você adquirir esse produto aqui, pessoal, só você acessar o site www.escutovelho.com.br Se você utilizar o meu código de desconto, você tem desconto Eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui o link pra você comprar esse produto FN de Pinturas, tamo junto! FN de Pinturas, tamo junto! FN de Pinturas, tamo junto! FN de Pinturas, tamo junto!